O prefeito de Gravatal, Edivaldo Bez de Oliveira, foi notificado pela Justiça para que exonere a companheira e o irmão dos cargos de Secretária de Assistência Social e Secretário de Administração e Planejamento. A decisão é do dia 15 de abril e o prefeito foi notificado na última quarta-feira. O Ministério Público de Santa Catarina já havia recomendado que Edivaldo exonerasse os dois funcionários, porque isso caracterizaria nepotismo, o que seria crime. No entanto, o prefeito optou por não cumprir a sugestão. Nossa equipe entrou em contato com o procurador-geral da Prefeitura, Ramírez Zomer. Ele informou que um recurso pedindo o cancelamento deste prazo foi enviado ao Tribunal de Justiça, por motivos de inconsistência processual. Agora, eles aguardam decisão para analisar as medidas a serem tomadas. O Ministério Público do Estado informou que, caso a decisão de exoneração não seja cumprida dentro do prazo, a sentença prevê uma multa diária de R$ 1.000. Calvana Mulinari, para o Câmera Aberta.